Olá, hoje vou falar-vos da forma de aceitar ou rejeitar alterações ou correções feitas pelos formadores ou pelos profissionais de RVC no seu trabalho, seja ele a autobiografia ou já a portfólio reflexivo de aprendizagens. Estas dicas que eu vou dar são respeitantes a trabalhos feitos em Word, nomeadamente em Word 2010, embora no Word 2007 seja muito parecido. Antes de mais, devemos então abrir o ficheiro que foi sujeito a revisão pelos formadores. Vamos então abrir um ficheiro. Como pode verificar, existe texto a vermelho e sublinhado. E à direita, as indicações do que é que foi alterado ou acrescentado. Umas vezes aparece a vermelho, outras vezes a azul, dependendo do computador em que foi feito. Como pode verificar, existem palavras riscadas, palavras adicionadas, etc. Tudo isto são alterações ou correções. Como pode verificar aqui, por exemplo, foi substituída a expressão no período por, desde, os... E, portanto, isto pode ser aceite ou rejeitado. Antes de aceitar ou rejeitar as alterações que nós fizemos, deverá ler e verificar em que é que consistiu essa alteração e o porquê, no sentido de corrigir nas próximas versões do seu trabalho. No caso de eu não concordar, no caso de eu formando, de não concordar com esta alteração, por exemplo, esta aqui, Poderá, portanto, não aceitá-la. Como? Antes de mais, devemos ir aqui ao separador rever E verificar se este botão registar alterações está ligado. Neste caso, está desligado. Se estiver ligado, está aceso. Para aceitar ou rejeitar, ele deverá estar sempre desligado. Para rejeitar uma alteração específica, deverá posicionar o rato em cima da respectiva palavra ou expressão E clicar no botão direito do rato E, a seguir, poderá rejeitá-lo. Como vê, volta a ficar a preto, como estava na origem. Desapareceu, portanto, a eliminação desta expressão no período. Vou voltar para trás, pôr como estava. Também posso aceitar uma a uma. Portanto, posso aceitar esta eliminação. Aparece. Mas, se eu quiser aceitar tudo de uma vez, Deverai vir aqui, ainda no separador rever, Aqui no ícone aceitar, E selecionar a opção aceitar todas as alterações ao documento. Como pode verificar, Desapareceram, portanto, todas as indicações de alteração e correção. Ficou tudo, então, a preto, Que é a cor original das letras deste texto. Agora, todo o texto que vier a acrescentar de novo, Para uma nova versão, Deverá ser noutra cor. Por exemplo, Vem aqui a base. Vamos escolher, por exemplo, este azul. E agora, se eu acrescentar a texto, Ele já ficará azul. Que é para que o formador, Ou o profissional, Possa distinguir o texto antigo, Do texto novo, Da nova versão que enviar. Deverá ter reparado que deste lado permaneceram comentários, Estes comentários não desapareceram, Ao aceitar as alterações. E eles não deverão ser apagados por si. Uma vez que, para os formadores e para os profissionais, Estes comentários, São importantes para saber onde lhe fez sugestões Para aperfeiçoar ou desenvolver o seu trabalho. Os próprios formadores se encarregarão, Depois de eliminar estes comentários, E por hoje é tudo.